O cara veio pra São Paulo arruma parceria de tudo, hein, pai. É, dentro de roupa. A gente, o Môquim chegou aqui com dois sacolos. Cheguei com a mochila, com a sacola, que a roupa é de lá. Ainda. Tô aqui, acho, com cinco sacolos. Porque vai abrir uma loja de confecção. Vai abrir uma loja de lá e voltou mesmo. Vamos ver logo. Estourou aí. Olha o novo chip da casa aí, ó. Môquinha e Nara. Onde que ela vai? Não sei não. Vai pra onde tu? Vai pra onde? Ai, olha a minha roupa. Ela vai pra bagunça. Não tô sabendo. Como assim, Nara? Olha a minha roupa, Dunguro. Responde, não mudou de uma sua. Você não sei que eu vou sair dessa roupa. Tá bonita, não tá? Tá bonita, garota. Tá bonita, tá bonita. 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 Não, respeito. Tá maravilhosa. Respeita, servo. Respeita, maravilhosa. Tê o cu. Eita, desculpa. Olha o zóio, olha o zóio. Olha o zóio aqui, viu? Coisa aí que nós chamamos, Sayuri. Olha o zóio. Sayuri, você vai pra onde? Nossa. Olha. Olha ele. Olha o zóio. O zóio chamou todo mundo da casa. Eu não tô sabendo de nada. Eu não disse a você que eu ia levar ela pra balada. Ei, Sayuri, depois eu quero ter um papo sério com tudo. Sayuri, vem cá. Viu? Depois eu quero ter um papo sério com tudo. Deixa... Você vai pra onde? Ela vai sair comigo, Togô. Como assim? Pra onde, ré? Você não me pediu? A sua, não dei nada pra ele, não. Ela vai sair comigo. Pra onde, Sayuri? Não sei. Como você aceita um pedido de sair? Tá, não vai sair do café feminino. Vai todo mundo. Todo mundo. Toguro não vai, mas vai todo mundo. É, ele joga pro canto, a gente vai pra o Sayuri. Não, não, não. Viu? Tudo bem. Acho que eu não quero ter uma conversa sério com tudo. Tá bom? É. Porque eu tô assim... Que isso, Sayuri? Que isso, o quê? Tá ali no seu cabelo aí. Não sei. Deixa ele. Vem aqui, você tá cheiroso? Não, tá vendo? Ela sabe, pai. Ela sabe, eu também. Contenta. Tem medo, né, mãe? Contenta. Contenta. Por trás de outra coisa, né? Tu tá atrás de outra coisa, né? Mas é do pai. Ela é do pai. Olha essa parte de doido. Tem um cúmulo, boy. Não vai escapar, não. Tem, vem, Timor. Chega, calma. Chega, vai. Tá brincando. Tá brincando. E aí, pai? Os treinos no reunião, tá bem? Tá nada, ele tá enrolando pra treinar. Galera, esse é o Angulona da Tapioca. Tá com a gente aí. Tá gravando pro canal da Ibtv. Sai daí, da menina, pai. Senão não joga assim, não. Eu não entendo. Ele fica toda hora colado em mim. Aí fica colado em outras meninas. Qual é a tua, Daniel? Qual é a tua, pai? E aí? Chamou na Chinch, hein? Diz aí o que foi a tua pra mim. Pra eu poder entender, né? Sabe o que é isso? O que é Libras? Não. O que é isso? Eu te amo. Mentira. É? Eu tô do Gorila. Como assim, você ama ela? Conheceu ela aqui, pai. Não, quer dizer, ama não, mas tipo, pá, tá ligado? Não, não entendo, pai. Resume nas ideias. Resume, é tipo, a life you. Você me curte? Eu gosto de você. Prova, pai. Prova. Prova. Prova... É. Prova é do meu peixe. Caraca. Caraca, pai. Você tá assim, pai. Tá apaixonado. Ela me deixou apaixonado. Mas aí você fica em outras? Como que é? Não, não. Fica tipo assim, tá ligado? Preciso entender qual era dele. Eu também preciso me entender, eu não sei. É, eu vou ser... Aí você vai ter que provar que você me quer. Porque não é só falar que quer e pronto. Você tem que provar. Tem que ter tudo a morrer. Aí eu vou ali comprar alguma coisa, volto e te vejo agarrado com o... Eu já vi você agarrado com a nossa gringa aqui. Não agarrado, ele tentando. Não, tentando, irmão. Eu vi. Tá vendo? Ah, na Marforgia eu te conheci. Ah. Antes? Mas como assim? Foi ontem, parou? Antes dela. Como assim, antes de me conhecer? Antes de conhecer, você veio aqui com vocês. Ah, coia? Antes de você descobrir o seu sentimento com a minha. É, isso, isso. Tem que, olha... E ainda você deu presente pra Mari. Não, porque a Mari aqui... Ela tira pra todos os lados. Não é isso? Eu não tô entendendo. Eu só queria tirar dela, só que ela tava se mexendo demais. Só eu que vivo dando sem todas as meninas da mansão, não, né? Ah, é. Então você tentou ficar com ela, não arrumou nada e tal? É isso? Então eu nunca beijei, ó. Tá. Até aí, isso tá entendendo. Então quer dizer que por que tu nunca atingiu com ela e tu veio com ela e tu veio com De... Meu Deus. Não, foi o seguinte. Segunda opção. Caraca. Segunda opção. Não teve a novela é porque o cara tinha duas namoradas. Aí ele gosta mais das duas. Tipo isso. Não que eu goste das duas. Ah, mais das duas. Você tá gravando lá com a nordestina também, né? É. Que nome é China? A Yala. A Yala. A Isla. A Isla. Fala a Yala também. A Yala. Não, não, não. Ela não. Ela não. Ela não. Ali foi tipo amigava, pariu. Nada de mal. Amigava. É isso aí mesmo. É diferente. É desse jeito. O meu garro amarelo é assim. Porque eu não deixo. Toma. Não, não é que eu não deixo. É porque eu tento conquistar você de outra maneira. Não assim. Como? Presente, carinho. Meu Deus. E como é que eu fico nisso? Do meu lado? Não, eu não quero não. Se pra ela tu dá presente, carinho. Eu também quero. Eu quero só pra ela e pra outras meninas. Eu é só abraçar, ficar do lado? É tipo assim, Ronel. Você consegue enxergar? O quê? A beleza da carioca com óculos. Olha isso, pai. Não tá diferente. Olha a unha dela bem feita. Deixa eu ver. Tô curando isso aqui. Sai. Olha isso aqui. Não, não. Tá feio mesmo, né? Deixa eu ver. Não. Agora você bota defeito, né? A unha dela pode é sua. Tomou bota, agora fala, né? Nossa, que perfeito. Deixa eu ver. Olha o tal do grupo pra isso. Aí agora que você tomou uma bota da Mari, você fica com a... Não, não. Não, é que tipo... E pra nós conversar. É que a gente vai precisar conversar, né? Porque só se for na língua, né? Eita, porra. Tá a minha na sua. Tá fácil assim, Mari? Não tá, não. Não tá. Eita, eu quero ver essa história, pai. Chegou uns negócios pra nós lá? Chegou. Dá pra nós ver lá, pai? Bora. Marcha. O que que chegou aí, pai? Chegou tapioca e farofa. Pra dar pra rapaziada aí, pra colocar nos kits. É. Cestas básicas aí pra montar pra galera. Então é isso, galera. Eu queria agradecer a... Da Terrinha Alimentos, né? Tapioca da Terrinha. Queria agradecer nosso angolano da Tapioca aí. Desde o início, sempre, somando com a gente. Tá ajudando o Ronial nos treinos. Tamo aí. E aí, você vai gravar um treinozinho aí, pai? Alguma coisa? Vai gravar, vai treinar. E aí, vai gravar eles? É isso, o canal da EBTV. O Codiguinho hoje tá valendo mais que dinheiro, mano. Seguinte, rapaziada. Na escola aqui na Zoma, que é uma balada de um parceiro nosso, que é uma balada de um patrocinador meu, tá ligado? É o seguinte, mano. O cara que diz o Ronial o carro com um Codiguinho. Aham. Codiguinho é caro, mano. Codiguinho. Nós é influenciador Free Fire. A gente tem umas... Bora, pai. Tá bem? Tirar a foto, tirar a foto. Bora, encosta aí. E a gente trocou um... Rolial o carro pro Codiguinho. Aham. Os menores conheciam nós aí. Rolial o carro. Rolial o carro. A galera do meu canal tá falando que a Zomezone vai se transformar no novo Love Story Galera, você que não acompanha, seu Thiagão, proprietário aí do Zomezone Vai no novo Love Story, papai? Novo Love Story, papai Já foi no Love Story, já? Não, pai, não conheci esse lado aí não, pai Não deu tempo Não, porque a mulher vai assistir o vídeo, né? É, a mulher assistindo o vídeo, tá ligado? Não conheci, não E o que teve de atração hoje? Hoje foi os caras estourados, viado Estourados no Rio, tão vindo pra São Paulo aí, ó Os meninos tão aqui, ó Opa, vamos lá Vamos aí, vamos aí Os meninos, e eu queria saber de vocês, galera Como surgiu o Rosuac, aonde veio essa ideia, esse grupo fantástico Que eu sou fã, eu sou fã, pai Essa zoeira, né? Essa zoeira, nossa zoeira Vamos falar Fala aí, a gente lá em Niterói nós tínhamos três grupos diferentes Cada um fazia parte de um grupo Só que chegou uma certa idade que, pô, cada um foi vendo assim A galera dos seus grupos Foram escolhendo outros caminhos na vida A galera foi estudando e tal Na faculdade Vem aquela pressão, né? Dos pais Tem que ter uma profissão lá Tem que se estabelecer financeiramente Enfim Só que a gente já se conhecia Porque a gente fazia aqueles pagodes que é catacata Pegar um daqui, pegar um de lá E a gente fazia muita parada junto já Chegou um momento que a gente conversou Pô, mané, quem quer levar a parada sério, quem não quer, quem não quer No final sobrou essa rapaziada aqui que ainda tá faltando dois Faltam dois que estão em casa, né? Na quarentena Preservando Mas no final virou essa... Em quanto tempo tá isso aí, João? Breno e Vitor estão em casa Vamos fazer oito anos de grupo A gente vai fazer oito anos Mas vocês são gêmeos, correto? São gêmeos Vamos fazer oito anos de grupo Breno e o Vitor estão em casa A gente começou o grupo com o set Saindo as duas integrantes No meio do caminho sempre saiam galera e tal Quem quer valha, quem não valha, filho A gente ficou até aí agora E graças a Deus estamos colhendo os frutos aí Estamos aqui na ZOMA hoje Pô, estamos juntos Estamos zoando Pai Quero te oferecer uma proposta aqui Minha galera vai aprovar ou desaprovar Terça-feira Live do Toguro Toda terça tem uma live aqui com a minha galera A galera comprando ingressos Trocando por alimento, não sei Galera, deixa nos comentários aí Vai olhar esse vídeo aí, pai? Claro, pai Mas tá um... Vamos ver, galera Deixa nos comentários aí Vamos fazer acontecer Tem espaço cada quantas pessoas aí? A mil pessoas, pai Vamos ver no que dá isso aí Galera, valeu pela humildade aí Tamo junto Vocês são no Rio, então Estamos no Rio Flamenguista? Todo flamenguista, hein? Estão sofrendo Caraca Isso aí, rapaz Isso aí, rapaz